Olá Donadinhos, tudo bem? Eu sou o Túlio Moura, atualmente eu curso Medicina na faculdade da Unicamp e para chegar nessa tão sonhada aprovação, eu fiz acompanhamento com o Ninja por um ano, eu fiz aulas de Matemática e aulas de Física e nesse processo também fui aprovado na Faculdade Federal do Mato Grosso, o FMT. As aulas de Matemática e Física me ajudaram muito com o conteúdo, tanto de Matemática quanto de Física, porém o que foi a mais e acredito que conquistou com certeza um espaço na aprovação foi a questão de raciocinar durante a prova com as questões. Durante as aulas o professor Ninja estimula os alunos a responderem diversas questões de forma inteligente, propõem desafios, propõem exercícios para que os alunos possam desenvolver essa capacidade na hora da prova, durante a pressão, porque isso influencia muito no desempenho, isso ajuda a desenvolver esse raciocínio. Então com certeza na minha aprovação eu tive muita participação do Ninja, tanto no conteúdo de Matemática e Física, como eu reforço aqui, quanto na questão do raciocínio. Então até questão de português, de biologia, eu usava o método do raciocínio que o professor Ninja traz para os alunos para aprimorar o meu desempenho nos vestibulares. Então se hoje você busca a tão sonhada aprovação em uma faculdade, nas melhores faculdades do país, entre em contato com o Ninja. Se você quer fazer medicina, direito, engenharia, qualquer curso e numa faculdade de grande competição, entre em contato com o Ninja, vai ajudar bastante vocês nessa tão sonhada aprovação, como me ajudou. Obrigado a todos. Até mais.